Quatro jogos extremamente acessíveis. Vamos lá. América Mineiro fora de casa. Vitória Botafogo. Atlético Paranaense no Newton Santos. Botafogo. Portaleza no Castelão. Quatro dias antes da final da Sul-Americana. Botafogo. E Cuiabá no Newton Santos. Botafogo, acabou o campeonato. Doze pontos, acabou o campeonato. Acabou, acabou, acabou. Então assim, se o Botafogo cumprir o objetivo, que é vencer esses quatro jogos, de dez a doze pontos, tá? Vamos colocar dez como uma meta acessível. Dez a doze pontos. Se o Botafogo somar dez pontos nesses quatro jogos, ele vai a sessenta e cinco. Breno Monsef trouxe ontem, tava fazendo a folga do Brandão. Eu trouxe. Um dado. Eu trouxe. Dizendo que com setenta e dois pontos, mais ou menos, o Botafogo tem condição de ser campeão quatro rodadas antes do término do campeonato. Chegando a sessenta e cinco, faltando oito jogos, fica muito próximo desse título acontecer.